É, a vida anda dura, né amigão? Os dias passam voando e a gente nem percebe quando foi que tudo ficou assim, cinza, sem graça. Mas sabe, existe um jeito de consertar isso aí e nem precisa ser doutor pra receitar. Você precisa de uma bela dose de patas fofinhas e um nariz gelado na sua vida. Dá até pra incluir um pouco de barulho e correria. Quer saber quanto isso vai te custar? Nada. E ainda prometemos te entregar um monte de amor. Afinal, quem não precisa, né? Adote um amigo.